Tem vaqueira aí, tem, 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 vem curtir com a gente Jornilho e Pancadeiros, a pancada das vaquejadas Hoje eu acordei daquele jeito, passei a noite inteira sem dormir Pensando em quem só me faz sofrer, a vida está difícil pra mim Sei que ela não quer nadar comigo, em ser feliz eu já perdi a fé Por isso é que eu tô nesse bar, bebendo pra esquecer essa mulher Por favor, garçom, enchar meu copo, quero beber e chorar nesse balcão Toque aquela moda que judia, não importa o que se lasque o coração Traga qualquer reneno que eu bebo, quero estravasar minha emoção Toque aquela moda que judia, não importa o que se lasque o coração Triste de um homem que não tem uma conta pra pagar E uma mulher pra sofrer por ela Hoje eu acordei daquele jeito, passei a noite inteira sem dormir Pensando em quem só me faz sofrer, a vida está difícil pra mim Sei que ela não quer nadar comigo, em ser feliz eu já perdi a fé Por isso é que eu tô nesse bar, bebendo pra esquecer essa mulher Por favor, garçom, enchar meu copo, quero beber e chorar nesse balcão Toque aquela moda que judia, não importa o que se lasque o coração Traga qualquer reneno que eu bebo, quero estravasar minha emoção Toque aquela moda que judia, não importa o que se lasque o coração Oh, saudade dela Andei por Nova York, parei em Dubai Peguei tantas mulheres que já nem lembro mais Mas nenhuma delas se compara A nega que peguei na vaguejada Foi ela quem roubou meu coração Só estou querendo agora Voltar pro meu sertão Oh, saudade dela Essa destramada Nem pediu permissão Roubou meu coração Na vaguejada Oh, saudade dela Cada boi que caia na faixa Cada boi que caia na faixa ganhava Um beijo dela Essa destramada Nem pediu permissão Roubou meu coração Na vaguejada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Contatos para shows É no 759-9990-4439 Ou 998-397552 Andei por Nova York, parei em Dubai Peguei tantas mulheres que já nem lembro mais Mas nenhuma delas se compara A nega que peguei na vaguejada Foi ela quem roubou meu coração Só estou querendo agora Voltar pro meu sertão Oh, 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 oh Saudade dela Cada boi que caia na faixa ganhava Um beijo dela Essa destramada Nem pediu permissão Roubou meu coração Na vaguejada Oh, saudade dela Cada boi que caia na faixa ganhava Um beijo dela Essa destramada Nem pediu permissão Roubou meu coração Na vaguejada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tem vaqueira aí, tem, tem, tem Chama na pegada Juninho e Pancadeiros A pancada das vaquejadas Quando eu vou pra cavalgada Tenho certeza o bicho vai pegar Levanto o cedo, preparo meu cavalo É um motor envenenado Ninguém vai me segurar Se tiver nega, tanto mole eu quero Ficar remoendo, solidão não dá Quando o louco tô no trio Chega puxando a vaqueirama Eu chego junto também pra fazer A poeira levantar Em festa de cavalgada A maior atração é a mulherada beba Dançando com o copo na mão Abre a porteira da arena Que a maior atração é a mulherada beba Dançando com o copo na mão Em festa de cavalgada A maior atração é a mulherada beba Dançando com o copo na mão Abre a porteira da arena Que a maior atração é a mulherada beba Dançando com o copo na mão Quando eu vou pra cavalgada Tenho certeza que o bicho vai pegar Levanto cedo Preparo meu cavalo É um motor envenenado Ninguém vai me segurar Se tiver nega, tanto mole eu quero Ficar remoendo, solidão não dá Quando o louco tô no trio Chega puxando a vaqueirama Eu chego junto também pra fazer A poeira levantar Em festa de cavalgada A maior atração é a mulherada beba Dançando com o copo na mão Abre a porteira da arena Que a maior atração é a mulherada beba Dançando com o copo na mão Em festa de cavalgada A maior atração é a mulherada beba Dançando com o copo na mão Abre a porteira da arena Que a maior atração é a mulherada beba Dançando com o copo na mão Oh, música chonada, meu irmão É pra machucar os corações apaixonados Juninho e Pancadeiros A pancada das vaquejadas Nós combinamos Como o perfume e a flor Temos pureza Como é bonito Nosso amor Doçura e sensação É como um toque de magia No meu coração No meu coração És a única razão Não temos tanto pra viver Oh, 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 oh Oh, baby Nós combinamos Como o perfume e a flor Temos pureza Como é bonito Nosso amor Doçura e sensação É como um toque de magia No meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu só amo você Resolva em carração Temos tanto pra viver Oh, 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 oh Oh, baby É pra machucar Machuca demais Oh, paixão Quem nunca passou por uma situação assim É pra machucar meu irmão Repertório do bacana Eu vou chegar falando na cara Que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou Tudo que a gente viveu O Waze falou Você está a 15 metros do seu destino Tô pronto para responder tudo Que ela quer questionar Se eu já enjoei Perdeu a graça Se eu deixei de amar O Waze falou Você chegou ao seu destino Vem se apaixonar com a gente E não me faltam forças Pra descer do carro E entrar na casa O que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia É quando eu te vejo Oh, paixão Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro Que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Mas não dou conta de parar Oh, vida de vaqueiro sofrido Jorginho e pancadeiros A pancada das vaquejadas E não me faltam forças Pra descer do carro E entrar na casa O que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo Depois de um beijo A melhor hora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas terminei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Mas não dou conta de parar Quem tem amor tem saudade Não tem como esquecer A pegada do vaqueiro Jorginho e pancadeiros A pancada das vaquejadas Eu recebi sua mensagem Querendo saber Se ainda estou solteiro Disponível pra você Quem me trocou por ele Mas se arrependeu Agora só faz amor Pensando em eu Eu sei que ele pode bancar Sua vida de luxo Com joias e roupa de grife Pra você ostentar Mas o amor que completa você Só eu tenho É por isso que Você quer voltar Eu disse que na hora do amor Você iria sentir a falta da minha pegada Daquele puxão de cabelo Daquele puxão de cabelo Tapinha na bunda Chupão no pescoço Que eu te dava Eu disse que na hora do amor Você iria sentir a falta da minha pegada Daquele puxão de cabelo Que eu te dava Daquele puxão de cabelo Tapinha na bunda Chupão no pescoço Que eu te dava É sempre assim A gente só dá valor quando perde É sempre assim A gente só dá valor quando perde Eu sei que ele pode bancar Sua vida de luxo Com joias e roupa de grife Pra você ostentar Mas o amor que completa você Eu tenho É por isso que Você quer voltar Olha o refrão Eu disse que na hora do amor Você iria sentir a falta da minha pegada Daquele puxão de cabelo Tapinha na bunda Chupão no pescoço Que eu te dava Eu disse que na hora do amor Você iria sentir a falta da minha pegada Daquele puxão de cabelo Tapinha na bunda Chupão no pescoço Que eu te dava É sempre assim A gente só dá valor quando perde É sempre assim A gente só dá valor quando perde E essa música é do saudoso Romário Santos Em homenagem a sua mãe E ofereço a todas as mães do meu Brasil Todo dia é dia de agradecer a Deus Mãe por ele te escolher Para mim gerar Em meio a tantas mulheres nesse mundo Ele te escolheu para cuidar de mim Faz 32 anos que a senhora está nessa missão Eu sei que não está sendo fácil Eu sei que não está sendo fácil Mãe Mas Deus está vendo sua dedicação E eu Pra chegar aonde estou Para me tornar quem sou Sou resposta da sua oração E eu Pra chegar aonde estou Para me tornar quem sou Sou resposta da sua oração Juninho e Pancadeiros Todo dia é dia a dia agradecer a Deus Mãe por ele te escolher Mãe por ele te escolher Para mim gerar Mãe por ele te escolher Em meio a tantas mulheres nesse mundo Mãe por ele te escolher Ele te escolheu para cuidar de mim Mãe por ele te escolher Faz 32 anos que a senhora está nessa missão Mãe por ele te escolher Eu sei que não está sendo fácil Mãe Mas Deus está vendo sua dedicação E eu Pra chegar aonde estou Para me tornar quem sou Sou resposta da sua oração Mãe por ele te escolher E eu Pra chegar aonde estou Para me tornar quem sou Sou resposta da sua oração Mãe por ele te escolher Mãe por ele te escolher Mãe por ele te escolher O que vou namorar Dói meu coração Dói meu coração Eu estou sem alegria É lá onde eu vejo Mãe por ele te escolher 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 É só É só você querer Mãe por ele te escolher Mãe por ele te escolher Mãe por ele te escolher Levo você pra Fernando de Noronha Digo o que você quer passar Próximo final de semana Que eu vou te levar Quer ir pra vaquejada O resort em Trancoso Levo você pra Fernando de Noronha Negar É paixão demais Digo onde você quer passar Próximo final de semana Que eu vou te levar Quer ir pra vaquejada O resort em Trancoso Levo você pra Fernando de Noronha Digo onde você quer passar Próximo final de semana Que eu vou te levar Quer ir pra vaquejada O resort em Trancoso Levo você pra Fernando de Noronha Negar E essa música é pra machucar Tá no repertório do vaqueiro Juninho e pancadeiros A bugada das Contatos para shows É no 759-9990-4439 Ou 998-397552 Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Caramba por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Me significante Termina comigo antes Se resolver trocar Caramba por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Essa música vai A todos os nordestinos Do meu Brasil Por mais que o nordeste Se destaque no sul Eles acham que qualquer Mingale a gente aceita Em troca de um trabalho Pra escravizar Mas aqui não tem mais Tanta gente besta Com muita força Demos a volta por cima Aprendemos cultivar Aprendemos cultivar o nosso chão Hoje eles estão engolindo orgulho Porque a gente também pode ser patrão Venha ver nosso poder Porque falando fica difícil contar Resistência, fé, coragem e luta Um povo desses não nasce em qualquer lugar Juninho e Bancadeiros Por mais que o nordeste se destaque no sul Eles acham que qualquer Mingale a gente aceita Em troca de um trabalho Pra escravizar Mas aqui não tem mais Mas aqui não tem mais tanta gente besta Com muita força Com muita força Demos a volta por cima Aprendemos cultivar o nosso chão Hoje eles estão engolindo orgulho Porque a gente também pode ser patrão Venham ver nosso chão Venham ver nosso poder Porque falando fica difícil contar Resistência, fé, coragem e luta Um povo desses não nasce em qualquer lugar Um povo desses não nasce em qualquer lugar Venham ver nosso poder Porque falando fica difícil contar Resistência, fé, coragem e luta Resistência, fé, coragem e luta Um povo desses não nasce em qualquer lugar Juliano nas teclas Chora, vaqueiroma Juninho e Bancadeiros A pancada das vaquejadas Por favor, não poste mais votos com ele Nem mensagem fazendo declarações de amor Isso aumenta meu desespero Tô te fazendo esse apelo Respeita a minha dor Se você estivesse dentro de mim Ia ver como é ruim O que estou sentindo agora Quanto mais eu tento te esquecer Mas eu lembro de você E meus olhos choram Não Faz isso comigo, não Você sabe que é por você Estou morrendo de paixão Não Faz isso comigo, não Você sabe que é por você Estou morrendo de paixão Cresce de um homem que não tem uma conta pra pagar E uma mulher pra sofrer por ela Se você estivesse dentro de mim Já vi como é ruim Já vi como é ruim O que estou sentindo agora Quanto mais eu tento te esquecer Mas eu lembro de você Mas eu lembro de você E meus olhos choram Não Faz isso comigo, não Faz isso comigo, não Você sabe que é por você Estou morrendo de paixão Não Faz isso comigo, não Você sabe que é por você Estou morrendo de paixão Chama a banda viola Esse é o repertório do vaqueiro É pra estourar papai Jorninho e Pancadeiros A pancada das vaquejadas Aonde eu chego Minha pega dessa Esse é meu jeito Não vou mudar Canto forró e vaquejada Arrocha, piseira e lampada Vou sacudir essa praça Porque minha pega dessa Eu chego feito um furacão Esbagaçando tudo Esbagaçando tudo Arrastando a multidão Porque minha pega dessa Porque minha pega dessa Agora eu vou mandar um salve Pra esse povo presente Quero saudar essa gente Está curtindo meu som Está curtindo meu som Vou mandar um salve pra quem está lá fora Avisa o povo que agora Aqui tá ficando bom Aonde eu chego Aonde eu chego minha pega dessa Esse é meu coração Esse é meu jeito Esse é meu jeito Não vou mudar Agora aqui está ficando bom Aonde eu chego minha pega dessa Esse é meu jeito Esse é meu jeito Não vou mudar E essa música É de Eliseu Alves Em homenagem a Baiano Som Na voz de Juninho É uma história Cheia de honestidade Com sua humildade Se realizou Menino de rua Humilde de coração Esse cabra valente Nasceu nesse sertão Com luta e fé Se notabilizou Menino de rua História de vencedor Foi com o trabalho honesto Que ele conquistou Menino de rua História de vencedor Juninho e Pancadeiros A Pancada das Vaquejadas Por onde ele passa É sempre aplaudido Esse homem querido Tem orgulho de ser Menino de rua Humilde de coração Esse cabra valente Nasceu nesse sertão São vinte anos De história Cheia de honestidade Com sua humildade Se realizou Menino de rua Humilde de coração Esse cabra valente Esse cabra valente Nasceu nesse sertão Com luta e fé Se notabilizou Menino de rua História de vencedor Foi com o trabalho honesto Que ele conquistou Menino de rua História de vencedor Com luta e fé Com luta e fé Se notabilizou Menino de rua História de vencedor Foi com o trabalho honesto Que ele conquistou Menino de rua História de vencedor Música Música